Sabe-se que os clientes de oficinas mecânicas são em sua maioria desconfiados, o que se explica pelo fato de serem ligos no assunto e também por grande parte deles já ter vivenciado uma experiência ruim em seus antigos prestadores de serviços de manutenção automotiva. Como fazer um atendimento eficiente que elimine a desconfiança do cliente? Meu nome é Gessé Santana, estudante de mecânica automotiva. Aludiremos sobre algumas resoluções que poderão ser aplicadas em uma oficina mecânica com o objetivo de eliminar a desconfiança dos clientes. Na era atual capitalista e livre mercado, onde há forte concorrência, a assistência no atendimento ao cliente será decisiva para o desenvolvimento e sustentabilidade da empresa. Atentarmos e adotarmos várias medidas essenciais contribuirão para que o cliente final esteja satisfeito. Imaginemos a seguinte situação, o seu automóvel está com um defeito, então você decide procurar uma oficina mecânica que resolva o seu problema. Ao chegar à primeira oficina mecânica e até a recepção, você notou que não houve uma boa comunicação por parte da equipe. Não te ouviram direito, não te compreenderam corretamente, não houve segurança neste processo. Também você notou que o ambiente de trabalho estava totalmente desorganizado, sujo, ferramentas espalhadas no chão, lixo por todo lado, os mecânicos estavam muito sujos. Isso lhe deixou muito insatisfeito e seguro. Você atentou que não tinha estrutura para receber os clientes enquanto o serviço é feito. Isso deixar-lhe ir muito desconfortável e impaciente se o problema de seu carro tivesse que ser feito ali. Então você decidiu ir a uma segunda oficina mecânica. Na recepção, houve uma respeitosa comunicação por parte dos profissionais. Atentaram para o que você dizia. Procuraram compreender o seu problema com toda paciência. A primeira impressão trouxe-te uma segurança e esperança que resolveria o seu problema. Ao explorar a oficina, você notou que tinha uma boa organização, tudo muito limpo e padronizado. Ferramentas nos locais corretos e mecânicos vestidos de forma que traz credibilidade e confiança. Esses fatores influenciaram-te a fechar negócio com esta oficina e uma possível fidelização. É também de suma relevância fazer a manutenção automotiva com qualidade e eficácia por parte dos profissionais da sua empresa. Isso resultará em um cliente satisfeito e possivelmente fidelizado à sua empresa. Esses pontos são primordiais para prestar um bom serviço com excelência e eficácia. Atentar e adotar essas medidas e resoluções fará a sua empresa ser mais competitiva e duradoura no mercado. Vimos que, para um bom atendimento, deve-se atentar para que tipo de mensagem sua empresa está transmitindo, seja ela de forma não verbal ou verbal. Aplicando algumas destas resoluções acima, sua empresa se tornará mais competitiva, produtiva e duradoura no mercado. Até um próximo vídeo!